Fala Rapaziada Beleza Bom Filipe aqui e sejam bem vindos A mais um vídeo E bom pessoal Hoje eu to aqui com uma notícia sobre Pokémon GO Super Foda Bom galera, essa é uma notícia ai Que fala sobre os spawns do Pokémon GO Cara Bom, na notícia fala que tipo Muitos jogadores depois da última atualização Ta ligado? Tipo, a última atualização que teve foi A mais rica de todas, ta ligado? Bom, o que que diz aqui Nessa reportagem? Muitos dados tem sido sobre o sugerimento de novos Pokémons Que geralmente eram mais raros Em suas regiões Inclusive alguns Starters e as suas evoluções Não quer dizer que Alguns Pokémons que tipo antes eram raros Tipo raro pra caramba Tipo Snorlax É... não sei Snorlax, Jinx Não diga que eu acho que não Snorlax, Magmar, Electrabuzz É... Sabe, esses Pokémons mais feras assim Eles eram mais raros de ser encontrados E depois dessa última atualização Estão falando que eles estão sendo muito fáceis de ser encontrados Não fáceis, mas tipo assim Ta aparecendo com muito mais frequência, ta ligado? Tipo, se aparecia uma... Um Snorlax no mês Agora ta aparecendo tipo todo dia Ta ligado? Então mano, é um bagulho que revolucionou mesmo O jogo agora, ta ligado? E... Diz aqui na reportagem que alguns Starters e as suas evoluções Estão tipo... Mano, muda Eu vou até abrir um Pokémon GO Imagina se tem um... Um coisa aqui mano Eu vou abrir, eu vou deixar abrindo aqui Mano, tipo... Charmander É... Bumazauro Escorto Ta tipo... Aparecendo bastante até Então isso é bom Porque eles são mano... Pra mim São os melhores Pokémons, ta ligado? Vamos continuar lendo ai Realmente Rodando a nossa análise, tivemos uma impressão parecida É saber se não foi apenas a influência dos relatos Ou realmente houve mudanças Ainda vamos lá, de ser pontos que já existem Que já existiam com a taxa de... Ah, entendi, entendi Bom, isso ai Tava aqui falando na matéria Que a Yannick ta usando como forma tipo de burlar os bots, ta ligado? Os bots A galera que joga com fake GPS A galera que trapaceia A galera que usa coisa ilegal pra se beneficiar no joguinho, ta ligado? Olha, tem um monkey aqui perto, hein? Olha, tem um monkey aqui perto Tem um monkey aqui perto Nossa... É... Não sei se é verdade, né cara? Já sei todos os meus itens também, né? Olha, tem um lure, hein? Eu podia usar o orelhinho na frente de casa, hein? Que tipo de pessoa fica usando um lure na frente de casa? Que tipo? Bom... Então... É isso, né? Então, mano... Basta esperar pra ver se realmente isso é verdade ou não, né? Eu creio que pode ser, mano Mas é isso, galera Então, mano... Esses fóruns estão mais fáceis, digamos assim Entendeu? Vamos ficar felizes, né, mano? Porque, meu Deus do céu Então, é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, sabe Deixe aqui o likezão maior Da outra em baixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal E... É isso aí Aqui mais tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, demorou? Então, é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço e tchau! Tchau Tchau